Olá, começa agora o JR Entrevista. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos bilaterais e integração com o Mercosul. O comércio bilateral movimenta por ano 3 bilhões de dólares. E para falar mais sobre esse assunto, da relação entre os dois países, a gente tem aqui no estúdio o embaixador do Uruguai no Brasil, embaixador Guilherme Ubales. Embaixador, muito obrigada pela sua participação aqui no JR Entrevista. Obrigado da minha parte, Nathalie. Primeiramente, aqui na TV Record, eu me sento em casa, com os amigos, as amigas, falar de relações bilaterais entre o Brasil e o Uruguai. Não somente é o nosso objetivo, como embaixadores aqui, mas realmente é um prazer, porque são relações tão amistosas, tão positivas, num mundo muito conturbado, né? Nesses tempos, dá prazer realmente falar, analisar as nossas situações. Essa relação mais tranquila que existe, né? Absolutamente. Eu acho, Nathalie, que isso faz parte também um pouco da nossa tradição. como o Uruguai, né? O Uruguai não... Poucas vezes sai nos manchetes, né? E isso não é somente porque é um país pequeno, pequeno em comparação relativa ao país continente, esse gigante que é o Brasil, mas também porque essa é a nossa condição como país. é um país com tranquilidade republicana, de governo, eu diria, é a forma que a sociedade funciona. Todo mundo diz, bom, gostamos muito dessa tranquilidade, e essa tranquilidade também se projeta no campo das relações internacionais. Perfeito. Eu queria ver com o senhor a respeito da relação entre o Brasil e o Uruguai, quando a gente diz da balança comercial entre esses dois países. Qual que é o volume de exportação do Uruguai que o senhor poderia dizer para a gente? Bom, para dar uma ideia, porque as cifras, se nós damos os dados simplesmente, para o Uruguai é uma relação muito, muito importante. Aproximadamente, nós exportamos um bilhão ou doiscentos mil dólares por ano, mais ou menos. Mas o que representa isso para o Uruguai? O Uruguai representa, nesse momento, o primeiro parceiro comercial. Tem um déficit na nossa balança comercial? Sim, há muito tempo. É quase... Não me recordo, acho que nos anos 2000, no começo de 2000, tivemos um ligeiro superávit. Mas esse não é um problema. Ao contrário, eu diria, essa é uma condição da nossa relação. é Brasil e China. Nesse momento, o Brasil, em cima da China, são os dois parceiros mais importantes que temos. Depois, com a Argentina, Paraguai, e outros países sud-americanos, temos uma forte corrente comercial, mas bem diferente. Vou dar um exemplo disso. Aquilo que nós exportamos ao Brasil é o equivalente à totalidade das nossas exportações desde Canadá até a Argentina. Então, o Brasil é um parceiro importantíssimo para o Uruguai. Uma relação assimétrica, poderíamos dizer, porque um país pequeno como o Uruguai representa pouco para a economia do Brasil. Você tem a ideia de uma porcentagem, embaixador? O que isso representaria? Para o Brasil, menos de um por cento das suas exportações. Então, é muito pequeno para o Brasil. Mas, eu acho que está aí o valor. Não todas as questões nas relações internacionais são simplesmente cifras, dados. E a qualidade da relação também. Por quê? Para ser um pouquinho chauvinista, bem diferente disso. Uruguai tem uma tradição de aportação, de construção muito parecida àquela do Brasil. Nós tentamos sempre, no campo das relações internacionais, trabalhar por regras, normas de conduta, seja no campo político, seja no campo comercial, regirmos por normas. Aquelas coisas que podem ser naturales, mas que hoje em dia não são. Porque hoje em dia vemos que muitas das relações sonhos começam a ser basicamente relações de poder. Brasil e Uruguai, entre outros, não é o único de nós, mas é uma característica que nos define. Gostamos de construir uma ordem basada em normas, não em relações de poder. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que sempre trabalhamos juntos, seja o começo das Nações Unidas, nos anos 40, depois da guerra, seja para a construção do GAT, ou Organização Mundial de Comércio, e tantas outras. Esses são pontos de encontro com o Brasil, onde não importa o tamanho do país. É importante também isso nas relações internacionais, mas é importante que os atores do mundo multilateral possam trabalhar juntos. E o Brasil e o Uruguai, muitas vezes, muitíssimas vezes, trabalham juntos justamente para isso. Então, a aportação do Uruguai à relação com o Brasil é uma aportação que eu acho que traz um conteúdo qualitativo muito importante também. e acho que isso é bem reconhecido, bem valorizado também por o presidente Lula nesse momento. Nós estivemos aqui na posse do presidente Lula, no primeiro de janeiro desse ano, com três presidentes. O atual presidente da Casa de Pou, e dois ex-presidentes. O presidente Júlio Maria Sanguinetti e José Mujica. Os três não poderiam ser mais diferentes de todo ponto de vista. Idade, profissão, além de ser políticos, educação, visão da vida, totalmente diferentes. Mas os três estavam juntos para dar uma senhora ao presidente Lula, ao Brasil e ao resto dos atores, como são as nossas relações. Dá um peso à importância, né, da relação entre Brasil e Uruguai. Isso, do ponto de vista internacional, e do ponto de vista interno uruguai, é a demonstração de, para nós, para nossos concidadãos, de como se constrói uma sociedade democrática e republicana. É em respeito, em respeito a transições políticas, em respeito às ideias bem diferentes dos outros, em respeito também ao passado de todos nós. Essa foi uma significação que eu acho, eu interpreto, que foi muito bem e imediatamente compreendida e compartilhada por o presidente Lula. Por quê? Porque ele, imediatamente, depois de visitar a Argentina, visitou bilateralmente o Uruguai, não no meio de uma reunião coletiva, bilateralmente, especialmente para o Uruguai, eu acho que foi exatamente o mesmo. O reconhecimento dessas, sim, diferenças políticas, mas muito boas relações entre os dois países. Porque os governos têm que cuidar disso, seja qual seja a ideologia, o partido político, tem que olhar um pouquinho mais daquele tempo de governo, quatro anos, cinco anos, no nosso caso, tem que olhar para o futuro. Embaixador, aproveitando essa proximidade do presidente Lula com o Uruguai, o presidente Lula, ele disse há pouco tempo que ele pretende fortalecer os laços, fecharam um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Exatamente. Como o senhor avalia? Primeiramente, também a nossa prioridade. A prioridade é o número um, porque tem muitas prioridades. Quando tem muitas prioridades, não tem nenhuma. Essa prioridade é o número um. Eu me permito também recordar, lembrar, que eu comecei essa negociação, eu era embaixador na União Europeia, em 1999. Fui lá em sala com o presidente na Cimeira, a primeira Cimeira, América Latina e Caribe, aqui no Rio de Janeiro, magnífica, convocada por o presidente Fernando Henrique Cardoso. E começamos a nossa negociação com, imagina, 23 anos. De anos atrás, né? Anos atrás. Vou dizer, e o mundo continua. Qual é o desafio que nós temos? é que o mundo continua. E tem uma quantidade enorme de tratados de livre comércio entre diferentes países. Não vou fazer um julgamento de valor disso, mas é uma realidade. Os países têm acordos preferenciais entre eles. Mas o Mercosul, não. O Mercosul ficou com um importantíssimo acordo entre os quatro países, com acordos com alguns países sud-americanos, nosso caso também com o México, mas além da América do Sul, não temos acordos. Então, essa é uma coisa que tem que ser corrigida rapidamente. E nisso concordaram os dois presidentes. Temos que fechar esse acordo com a União Europeia, esse ano, sim ou sim. O que o senhor acredita que possa acontecer? O que vai mudar fechando esse acordo? Primeiramente, é uma sinhal... Primeiramente, esse acordo tem dois grandes capítulos. Um que se chama de associação estratégica entre Mercosul e União Europeia, União Europeia e Mercosul, que é um capítulo mais político, mais de cooperação, de cooperação técnica também, de programas de cooperação. E tem outro capítulo, outro pilar, que é o tratado de livre comércio. Eu diria que não é um tratado de livre comércio muito ambicioso, mas é aquele que foi possível depois de 20, 20 e tantos anos. Ele vai permitir que em alguns terreiros, especialmente na agricultura, algum avanço, alguma melhora para baixar as enormes, enormes barreiras tarifárias e também não tarifárias que temos com a União Europeia. Então, isso vai facilitar não somente os intercâmbios comerciais, mas vai também promocionar investimentos mútuos, mútuos, mas especialmente aqui. Tem já presentes, Guilherme, não é necessário? Sim, tem presente, mas imaginemos que aqueles investimentos europeus que já teremos nos nossos países vão ter um marco primeiramente de mais certeza enquanto aqueles interesses medioambientais que todos compartilhamos. De marco, um marco de referência de como os dois lados, não somente do lado do Mercosul, mas os dois lados vamos nos conduzir nas relações econômicas comerciales sem perjudicar o meio ambiente. Mas isso será com o quê? Com normas compartilhadas, não em normas impostas de um lado ou de outro, reações. Um marco comum é aquilo que eu falava do começo. Ter nas relações internacionais normas. Se não temos normas, temos imposições de um ou de outro lado. Temos marcos, temos marcos de cooperação, marcos de diálogo. se tivéssemos problemas, sabemos exatamente como são os canales. Então, tudo isso, eu acho que é uma contribuição, não somente para as duas regiões, mas também para reafirmar o sentido de um Estado de direito que seja que promocione as nossas relações no campo internacional. não somente. Então, eu vejo efeitos positivos do ponto de vista econômico-comercial e uma sinalização política de valores que compartilhamos com a Europa. Uma coisa que não deve, do ponto de vista, não deve ser esquecida nas relações internacionais, que não são, eu sou um negociador comercial de toda a minha vida. E sempre digo, as relações entre os países não são somente relações econômico-comercial, isso é um todo. E essas relações incluem valores, valores da democracia, valores de respeito dos direitos humanos, valores também de proteção do meio ambiente, etc. toda uma série de valores e princípios que temos que defender juntos. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News todas as quintas-feiras, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Embaixador, vamos conversar um pouquinho agora sobre a infraestrutura. temos a hidrovia que vai ligar Brasil, Uruguai e essa obra está estimada em 30 milhões de reais. A que pé estamos nessa construção e o que pode facilitar também o que vai mudar nessa rotina e nessa relação bilateral? Bom, primeiramente, essa hidrovia é uma hidrovia natural que já existe e, segunda coisa bem importante, já existiu como a principal via de conexão bem ao sul do Brasil, entre a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, no Uruguai, que é compartilhada com o Brasil, tem um canal, o canal de São Gonçalo. Essa é a via natural de comunicação até, eu acho que, meados do século passado. O que vai mudar? Se nós dragamos somente uma dragagem simplesmente para afastar areias que têm assoreamento, não é uma dragagem de movimentação, rochas, uma pequena dragagem de manutenção. O que vai mudar é que, na zona mais pobre do Uruguai e do sul do sul do Brasil, pode fortalecer a conexão marítima e é isso que vai mudar. Vai mudar a matriz produtiva do sul do Uruguai, onde tem um milhão de hectáreas, um milhão de hectáreas com potencialidade agrícola que hoje não é utilizada no seu potencial porque a carga produtiva tem que sair por porte Montevideo, que fica muito mais longe por via rodoviária. Aqui, saindo por porto do Rio Grande do Sul, um belíssimo, grande, muito moderno porto no Brasil, nós podemos sacar essa produção, botar essa produção, fazer essas exportações até a China, Europa, onde for, e convertir essas terras em terras produtivas. Contribuição à segurança alimentária, contribuição à geração de emprego, de toda essa região, de um lado e de outro. Fortalecendo a economia. Fortalecer a economia, trazer um mudamento econômico, social nessa região. Esse projeto, sabe quanto tempo tem, Natália? Quanto? 60 anos. A primeira visita oficial que um chefe de Estado uruguaio fez ao Brasil foi em 1961. dezembro de 1961. Os presidentes falaram que temos que revitalizar a navegação lá embaixo. 60 anos. Lembrando o presidente Juscelino Kubitschek, às vezes falam que temos que fazer aquilo que não fizemos em 60 anos em seis meses. E vamos cumpri-lo. Vamos cumpri-lo porque já está o compromisso antes do fim de ano fazer essa pequena dragagem de 22 quilômetros ou mais que é. O custo, a senhora falou do custo, pequeníssimo, com um grande impacto. então as autoridades federales estão interessadas, as autoridades estaduales, o porto do Rio Grande também, que poderia trazer também muitas mercaderias para o Uruguai por uma via absolutamente sustentável, como é a hidrovia. Temos outra hidrovia no Paraguai, Paraná, Paraguai, a hidrovia que conecta Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, e que o quilômetro zero é no Uruguai também. Mas esse é outro projeto. Essa temos que fazer uma pequena intervenção. Perfeito, embaixador. O JR Entrevista vai para um intervalo e na volta a gente fala mais sobre os investimentos em infraestrutura entre Brasil e Uruguai. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o embaixador do Uruguai no Brasil, Guilhermo Valles. Embaixador, vamos retomar nossa conversa falando sobre investimentos, infraestrutura e eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente a respeito dessa nova ponte bilateral que está sendo projetada para ser construída entre Brasil e Uruguai. Fica entre o Jaguarão no Rio Grande do Sul e a cidade de Rio Branco no Uruguai. É mais uma ponte? Como é que está esse processo? Temos já um ponte desde 1930. É a principal comunicação sobre o Rio Jaguarão. Está já projetado a construção do novo ponte, um segundo ponte ao lado dele. Isso foi discutido dez anos atrás, um pouquinho mais de dez anos atrás. estão sendo ajustados esses modelos nesse momento e vai ter nos próximos três meses uma troca de informações de como poderíamos acelerar esse projeto. São dois projetos, construção do ponte e também uma manutenção do antigo ponte, porque é um ponte belíssimo do ponto de vista cultural que é patrimonial e os dois países que queremos conservar. Então, são dois projetos ao mesmo tempo. Tem previsão de quando pode ficar pronto? Isso, achamos que nos próximos três meses um novo projeto atualizado, mais econômico, provavelmente, do segundo ponto, vai estar finalizado. 90 dias. Falando ainda de investimento, embaixador, a gente tem a questão também da binacionalização do aeroporto de Riviera. Exatamente. Como vai funcionar tudo isso? Riviera é uma cidade gêmea da Santana do Livramento. É um excelente exemplo de uma divisa em paz. Você pode estar com o pé de um lado do lugar, outro pé no Brasil, ninguém destina. Tem uma faixa aí, pintada. Então, mas o aeroporto está do lado do Riviera. Então, o que nós já consertamos entre os dois ministros de transporte no 7 de março é que o Uruguai vai oferecer a binacionalização do aeroporto. O que é dizer isso? Simplesmente que os voos brasileiros que baixam, aterrizem na terra ou saem da Riviera vão ser considerados voos domésticos, não os voos internacionais. Qual é o propósito? Que esses voos sejam, entre outras coisas, mais baratos. Isso que vai trazer mais comunicação, mais fluxo também em benefício do Uruguai. Vai facilitar esse trâmite ali, absolutamente. Absolutamente. E isso, esperamos também que isso potencie também os pequenos voos regionais, que são muito importantes, para trazer, levar e trazer gente do Porto Alegre até a fronteira, da fronteira do Uruguai, até Porto Alegre e até outras cidades lá no Rio Grande do Sul. Infraestrutura é a chave da nova integração regional entre os países da América do Sul. Embaixadora, eu agradeço a sua participação aqui no nosso JR Entrevista e você que está em casa pode também acompanhar a nossa programação. Obrigada por ter participado conosco. Obrigado por esse convite, sempre. O JR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e lembrando que você pode assistir ao nosso JR Entrevista na Record News todas as quintas-feiras às 7h45 da noite no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Deu, gente? Agora a gente precisa fazer umas imagens do embaixador, tá? Já, já eu libero o senhor para o café. O café é o principal. Quer que ele olhe para onde? Tem aquele mexe-a-cabeça, alguma coisa ou não? Pode balançar um pouquinho a cabeça. É de fotografia? Não, a de fotografia vai ser quando o senhor estiver olhando para a câmera. Ok. Toma as mudas, falamos juntos. Toma sem... É, sim. Linda foto. Ok. Atrás do senhor, depois o senhor vê também, tem a esplanada dos ministérios. Bem bonito. Acho que foi tirado ali da torre. Agora você não está de só a sua. eu. Eu. embaixador, por gentileza, o senhor pode olhar para a câmera número 1. Ó, só puxa, senta o blazer um pouquinho, vai ser tipo uma foto agora, sabe? Para a divulgação. É. É.